Música Amém irmãos, então vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, amém segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 diz assim, elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis, amém podeis sentar irmãos, em nome de Jesus nós estamos falando sobre o seguinte tema a parousia, e os irmãos já sabem o que é a parousia a parousia é a vinda de Jesus a palavra parousia quer dizer aparição ela quer dizer presença então quando Jesus voltar o termo grego utilizado é esse, parousia toda vez que eu falar parousia se lembra da nossa igreja, volta de Cristo parousia é a volta de Jesus e nós já falamos que a parousia, que é a vinda de Jesus ela vai dividir a humanidade em duas partes na verdade a humanidade já está dividida em duas partes os filhos de Deus e os filhos do diabo não tem outra categoria de pessoas neste universo somente os filhos de Deus e os filhos do diabo mas por enquanto eles estão misturados aos olhos de Deus não aos olhos de Deus está tudo já perfeitamente distinto mas aos olhos nossos nós não temos ainda toda a visibilidade todo o discernimento acerca disso então sabemos que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo mas não sabemos quem eles são alguns se manifestam mais claramente mas mesmo assim ainda podemos estar enganados porque o nosso Deus é poderoso para quebrar o coração de um indivíduo daquele e lhe transformar transformá-lo em um filho de Deus mas primeiro nós vimos que os cristãos estão debaixo da graça e em paz com a saudação do apóstolo Paulo e depois que foi domingo passado nós vimos que os cristãos eles crescem na fé no amor e na perseverança através obviamente das suas provações das suas tribulações e hoje nós vamos ver que os cristãos são dignos do reino de Deus ao sofrerem por ele então diga isto comigo os cristãos são dignos do reino de Deus são dignos do reino de Deus ao sofrerem por ele ao sofrerem por ele muito bem esta fala dessa dignidade para que vos torneis dignos do reino antes de Paulo falar essa frase ele diz que os sofrimentos dos cristãos são uma prova clara do juízo justo de Deus essa é uma frase curiosa essa é uma frase interessante porque Paulo diz assim isto é uma indicação isto o que? o que ele havia dito no final do versículo 4 as perseguições e aflições que estáis suportando isto ou seja as aflições e perseguições isto é uma indicação do justo julgamento de Deus para ser desconsiderados dignos vós os crentes do reino de Deus pelo qual também padeceis é um pouco estranha essa frase do apóstolo Paulo porque em primeiro lugar de que maneira o sofrimento do cristão indica um justo juízo de Deus um cristão sofrendo não indica absolutamente nada um ímpio sofrendo como ontem o nosso irmão Fernando pregou aqui é uma coisa quando o ímpio sofre você fala assim Deus realmente está exercendo juízo julgamento Deus já está mostrando as coisas como elas são mas quando um justo sofre o que que você fala? nós pensamos as coisas estão erradas as coisas não estão certas e Paulo está dizendo que o sofrimento cristão é uma indicação do justo juízo e como isso causa uma certa confusão na nossa mente alguns comentadores tentam desvendar o que Paulo quer dizer aqui Calvino achava que isso Paulo estava dizendo como um espelho o que acontece aqui e nós consideramos como injusto e de fato é injusto é um espelho é um reflexo invertido daquilo que virá depois como Deus é justo então ele colocará todas as coisas nos pratos justos da sua balança de justiça mas por enquanto nós vamos ver estas coisas acontecendo com injustiça alguns alguns ateus que são honestos o que não existe assim mas vamos dizer assim vamos dar uma vamos dar aí um voto de confiança para eles no seu sentimento ou na sua lealdade os ateus que são mais leais que são mais honestos eles são eles não conseguem explicar este sentimento que a humanidade tem que as coisas não estão corretas porque veja bem irmãos se nós somos produtos evoluídos das bactérias se nosso pensamento é apenas uma reação eletroquímica do nosso cérebro então por que nos preocuparmos se as coisas estão injustas aqui na terra por que se nós somos evolução de ameba qual que é a razão de nos preocuparmos com a injustiça que nós aliás o que é injustiça ameba diria o que sobre a injustiça se você perguntasse para ela se você perguntasse para uma bactéria o que é injustiça ela ia dizer o que e se nós somos produtos evoluídos disso daí para que fazer questão de justiça se bem que os homens já não estão fazendo mesmo hoje eles estão vendo a injustiça e aplaudindo porque é isto que o homem vai se transformando então eu não acredito na evolução eu acredito na involução do homem eu acredito que o homem vai se tornar uma bactéria eu não acredito que a bactéria se tornou um homem mas eu acredito que o ser humano vai se tornar uma bactéria de tão burro que ele está ficando de tão sem a imagem de Deus que ele está ficando de tão péssimo que ele está ficando que uma bactéria será um dia melhor do que um ser humano porque uma bactéria ela se ela for criação original de Deus eu não sei a bíblia não fala se Deus criou ou se as bactérias vieram por causa do pecado mas vamos supor que a bactéria é uma criação de Deus a bactéria estará no novo céu e na nova terra porque a criação de Deus não pode ser destruída e o homem sem Deus estará no inferno um dia uma bactéria será melhor que um ser humano então quando se tem esse sentimento de injustiça de que alguma coisa está faltando isso é prova de que nós temos um padrão de justiça que não é encontrado na criação e sim no criador esse é um argumento contra os ateus porque falam que se Deus existisse olha o mal por que o mal está aí por que você está achando que o mal é mal se Deus não existisse você não estava achando nada você estava achando normal se você não está achando normal é porque Deus existe você só pode saber que o mal é mal se você tiver um padrão do bom um padrão do bem e esse padrão é Deus é por isso que você sabe que existe o mal se Deus não existisse o mal estaria e você nem saber você nem estar reclamando é igual as mulheres ah meu marido não é perfeito por que por que você reclama que seu marido não é perfeito porque você sabe que existe alguém perfeito você sabe que existe um padrão de perfeição e esse padrão é Jesus Cristo esse padrão é Deus padrão de perfeição então toda vez que você imagina um homem perfeito nossa ele você mesmo que você imagine errado porque para as mulheres a maioria das vezes o homem perfeito lava prato e aquela coisa assim varre a casa para ela arruma um quarto e tal ela pensa mais ou menos nessas coisas mas embora você pense errado sobre um homem um homem perfeito mas você está pensando em uma perfeição e essa perfeição é padrão ela é padrão ou seja você olha para todos os seres humanos e você classifica o nível de perfeição ou de imperfeição que ele tem mas você nunca bate o martelo e diz este fulano é perfeito você nunca diz isso porque você sabe que não é que não atingiu a perfeição mas por que você sabe disso? você já viu a perfeição? você nunca viu mas você sabe que ela existe porque você foi criado com o senso divino Calvino chamava sensus divinatus quando você nasce você já tem o senso de Deus dentro de você então você sabe avaliar as coisas você avalia o certo do errado você avalia o bem do mal você avalia o perfeito do imperfeito e assim por diante porque Deus colocou isso no ser humano isso não interessa se ele é ateu se ele não é ateu não existe o que existe é tolo dizendo que Deus não existe isso é o que a Bíblia diz o que existe são idiotas falando que Deus não existe ateu não existe é isso que a Bíblia diz eu fico com a Bíblia não é que eu apoio quem sou eu para apoiar a Bíblia me apoia quando eu falo isso eu repito o que a Bíblia está dizendo então como é que o sofrimento cristão pode ser prova do juízo de Deus que é justo Calvino dizia que era um espelho um reflexo invertido Deus é justo e você olha para a injustiça hoje de forma invertida do que seria o ideal mas você sabe que virá a justiça de Deus um dia mas por que que Deus não faz isso sempre aqui na terra ou faz com pouca frequência é para que os cristãos não se acomodem dizia o grande reformador para que os cristãos não se acomodem fique pensando que a pátria dele é aqui na terra você já pensou se todo ímpio sofresse logo de imediato o juízo de Deus aqui você não ia querer ir para o céu ia estar tudo certo a injustiça quando ela começasse a ser feita Deus ia interferir Deus ia arrebentar o injusto e ia vindicar o justo você ia dizer assim esse lugar é um paraíso e você não ia querer o céu então Calvino dizia que Deus faz com pouca frequência essa justiça contra o ímpio para que o cristão não se acomode nessa terra porque sua pátria é outro lugar porém também Deus não deixa de fazer às vezes para que o coração dos cristãos não se desanimem enquanto os ímpios pensem que estão impunes para sempre então de vez em quando Deus pune um ímpio aqui na terra mas é bem de vez em quando não é sempre não às vezes eu não quero mas eu estou pesquisando alguma coisa no Youtube e aparecem aqueles vídeos de política e daí vem aquelas reportagens você vê assim como que a mídia está a serviço da injustiça a mídia está a serviço da injustiça e aí quando eu falo assim eu não quero ver isso não mas eu vou ver que eu preciso saber mais ou menos para falar para a igreja de vez em quando né e aí quando eu olho lá aí está na cara nem os nem os repórteres jornalistas não acreditam no que eles estão falando eles são programados para dizer aquilo e aí quando eu vou ler os comentários aquele monte de gente apoiando a injustiça aquele monte de gente apoiando e os que não apoiam a injustiça eles escrevem bem assim Deus não vai deixar isso assim aqui se como é aqui se isso aqui se faz aqui se paga não esquece isso a bíblia não diz isso isso aí não está na bíblia está em heresiastes alguma coisa assim mas não é nem um livro canônico né está no pior dos apócrifos que existe isso daí isso é ditado popular aqui se faz aqui se paga esquece isso irmãos aqui se faz e Deus deixa muitos muitos a maioria sem pagar porque eles vão pagar no inferno então o ditado mais correto seria a maioria do que aqui se faz lá se paga lá do outro lado essa seria a forma correta do ditado essa seria a forma correta do ditado então por que que o crente olha para o seu sofrimento e vê que o seu sofrimento pode ser um tipo do juízo de Deus vamos então recorrer ao apóstolo Pedro primeira de Pedro capítulo 4 o versículo 17 18 o apóstolo Pedro ele diz assim deixe-me ler um pouco antes para você entender o que ele quer dizer primeira de Pedro 4 a partir do 12 vou mostrar aqui para os irmãos sobre o assunto que nós estamos falando e o que Pedro vai explicar diz assim amados amados não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente com o objetivo de provar vossa fé não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo contudo alegrai-vos por ser desparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também vos alegreis e exulteis na revelação de sua glória se sois insultados por causa do nome de Cristo bem-aventurados sois porquanto sobre vós repousa o espírito da glória o espírito de Deus mas nenhum de vós sofra como homicida ladrão praticante do mal ou como quem se intromete em negócios alheios entretanto se sofrer como cristão não se envergonhe disso antes glorifica Deus por meio desse nome agora preste atenção 17 e 18 pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus e se é com dificuldade que o justo é salvo o que será do ímpio o pecador portanto aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel criador e seguir praticando bem vamos ver o que Pedro está dizendo aqui para nós entendermos o que Paulo está dizendo lá Pedro está dizendo que o juízo começa pela casa de Deus veja bem que você como casa de Deus você não pode ser julgado porque Jesus já foi julgado em seu lugar então você não será julgado mas por que que Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus esse tipo de julgamento que o apóstolo Pedro está falando aqui não é um juízo não condenatório porque o povo de Deus não passará pelo juízo mas Pedro está dizendo que o sofrimento do cristão é uma espécie de juízo é um tipo de julgamento uma disciplina paternal algo que vem do Pai Celestial para o povo de Deus o sofrimento para o crente é um ato de purificação é de disciplina é de maturação é promoção da sua firmeza espiritual é um ato de aumento da sua fé e outras bênçãos mais sofrimento para o crente é bênção de Deus e Deus tem propósitos santos e sábios com o sofrimento que ele nos inflige agora imagina o sofrimento do pecador pensemos também em outra coisa então em primeiro lugar você sabe que o justo juízo de Deus já está sendo evidência através do seu sofrimento por quê? porque o seu sofrimento mostra que Deus está te amadurecendo ninguém pode ser um bom cristão se ele não passar por aflições é muito dito aqui nesse púlpito que os brasileiros cristãos brasileiros ou os ocidentais eles não sofrem tanta perseguição são muito poucos os cristãos ocidentais que sofrem perseguição os demais que não sofrem nenhum tipo de perseguição eles têm que vigiar para serem bons cristãos sem precisar ser perseguidos porque o que realmente prova a linha um crente é a perseguição é a tribulação e nós quando não passamos por agora lembra de Pedro o que que Pedro falou? ele falou por causa de Cristo irmão ele não falou das aflições nossas não das decisões erradas que a gente toma e daí há um sofrimento para o meu lado ué foi você que escolheu não atribua isso a Cristo não atribua isso a honra de Cristo e dizer estou sofrendo como um cristão não você está sofrendo como um teimoso que tomou uma decisão errada e agora você está colhendo as consequências isso não é sofrer do que Pedro está dizendo não outra se é um ladrão se é um homicida se é um que se intromete em negócios alheios que cuida da vida dos outros em vez de cuidar da dele essa pessoa vai sofrer? ela vai ser mal falada? ela vai ser perseguida? claro que vai ninguém gosta que ninguém fique entrando na vida alheia mas isso não tem nada a ver por amor a Cristo não é disso que Pedro está falando Pedro não está falando dos nossos pecados que depois nós vamos lá colher as consequências dos nossos pecados não? não tem nada digno nisso daí Pedro está falando por honra a Cristo você sofreu por honra de Cristo? é isso que Pedro está dizendo se você sofre como cristão por causa desse nome cristão então você é bem-aventurado porque sobre você repousa o Espírito da glória o Espírito de Deus é isso que Pedro está dizendo mas se se você não sofre como cristão então não coloque isto como sendo um motivo para você se alegrar você tem que se entristecer esse é o primeiro motivo o primeiro propósito agora pensemos em outra coisa as aflições cristãs as tribulações e sofrimentos que os cristãos passam no mundo devem nos lembrar de que situação Deus nos tirou devemos através das nossas angústias olhar para a cruz e ver o que o nosso Senhor padeceu por nós nossos sofrimentos deveriam nos lembrar de que se Jesus não tivesse morrido por nós algo muito pior aconteceria conosco do que está acontecendo agora e ia acontecer na eternidade se Jesus não fosse para a cruz em nosso lugar nós estaríamos sentenciados ao inferno para sempre assim o justo julgamento de Deus realizado em Cristo em nosso favor deve nos levar a suportar as aflições por Cristo as quais nos tornam cada vez mais adequados para entrarmos no reino de Deus as irmãs que estaram indo aqui eu comentei com o presbítero César eu falei ainda que tirarem a minha vida é isso mesmo César no dia que nós estivermos diante do anticristo ou de seus comparsas e eles vierem tirar a nossa vida é isso mesmo ou tirar a vida dos nossos filhos dos nossos netos é isso mesmo eu deixo tirar a minha vida porque quando eu chegar no céu eu te adorarei tem crente protegendo a vida dele agora de uma coisinha um viruzinho um negocinho você acha que ele vai realmente dar a vida a um perseguidor você acha que vai irmãos eu estou dizendo vigie e cuide para você ser um cristão sem precisar da tribulação porque a tribulação vai fazer provar se nós somos verdadeiros cristãos ou não é ela que vai provar Jesus falou que a casa construída constrói ou sobre a areia ou sobre a rocha não tem outro lugar um dos dois desceram a chuva sopraram os ventos e correram os rios e bateram contra aquela casa se tiver na areia vai cair vai ser grande a sua queda mas se tiver na rocha ela não vai se abalar agora como é que você vai saber se você está na rocha se nem choveu na sua casa nem ventou o lobo mau nem soprou a minha filha ela fala logo 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 mau ele deve ter um logotipo assim o lobo mau nem soprou na sua casa você não sabe se você está na casinha do Cícero do Heitor ou do Prático é o nome dos três porquinhos Cícero Heitor e Prático o nome deles o lobo sopra e a casa cai irmãos alguém soprou contra a sua casa não talvez as aflições e os ventos que estão passando hoje na sua vida é você mesmo que tem soprado você mesmo que está bagunçando a sua casa e aí depois fala porque eu sou crente o diabo está furioso o diabo eu não eu estou é feliz eu estou é feliz se você não é um crente de verdade se você fosse um crente de verdade eu estava nervoso mas você não é eu estou é feliz continue assim e eu não te impeço de ir para a igreja não fica de boa na igreja porque você vai para a igreja mas continua sendo mas continua sendo esse crentinho que você é e eu vou pôr um comparsa meu lá abraçado com você e se algum demônio vim te perturbar eu vou vou brigar com ele ó deixa o meu colega quieto o diabo vai dizer isso demônios abraçados com crentes dentro da igreja e falando para outros demônios não toca nesse aqui você não viu lá na bíblia o maligno não lhe toca o demônio vai dizer isso porque são cristãos que não perturbam satanás vivem fazendo suas próprias coisas que provocam seus próprios sofrimentos e atribuem isso ao sofrimento do evangelho Pedro está dizendo negativo você está sofrendo como ladrão como assassino como quem se intromete em negócios alheios e por aí pode multiplicar os outros motivos mas se você sofre como cristão glorifique a Deus com este nome mas você pode glorificar a Deus com o nome de cristão é diante da morte é diante da ameaça meu irmão agora a gente glorifica porque está aqui todo mundo deixa nós fazer culto só na pandemia que não deixava aí os crentes ficavam com medo aí o prefeito não deixa você está com medo do prefeito você não vai ter medo do anticristo você está com medo do STF você não vai ter medo do anticristo vai ser o dobro pior três dez vezes pior do que isso a gente fica com medo ai saiu uma lei que vai fechar a igreja na época do anticristo vai sair lei que vai fechar todas as igrejas do mundo que não concordarem com ele e aí aí sim você deve se lembrar você deve se lembrar agora Jesus também sofreu Jesus também sofreu e ele disse o mundo me odiou e por isso odiará vocês também então aí está a clara prova do juízo de Deus que Paulo está dizendo aqui verso 5 elas as aflições e tribulações perseguições são provas evidentes do justo julgamento de Deus primeiro porque o julgamento começa pela casa de Deus como assim? cada crente tem que sofrer para ele mostrar que ele está sendo disciplinado por Deus que ele está sendo trabalhado por Deus para se tornar digno da herança do céu o julgamento começa aqui não um julgamento de condenação mas um julgamento de disciplina um julgamento de maturidade espiritual um julgamento de fortalecimento espiritual isto começa na casa de Deus agora se é com dificuldade que você vai entrar no céu imagina o ímpio pecador Deus também o colocará debaixo de sua espada porém não tem Jesus para entrar debaixo da espada de Deus no lugar dele no seu lugar Jesus entrou está achando que você vai ser salvo porque você é bonito? porque você é bonzinho? porque você fez alguma coisa? porque eu não fiz porque você também não fez? você vai ser salvo irmão porque Jesus Cristo na espada de Deus que estava na sua cabeça já descendo Jesus entrou na frente e ele foi decepado por Deus para você receber a vida é por isso que você vai ser salvo então não se espante com sofrimento nenhum quando você sofrer pelas suas más escolhas diga eu mereço isso mesmo e Deus ainda está me poupando podia fazer pior diga isso logo você sabe que eu não acaricio na hora que eu estou pregando você sabe disso não sou como o irmão Fernando que glória a Deus trouxe uma mensagem maravilhosa ontem presbítero Marcos na semana retrasada lá no Embratel semana passada foi muito bom mas eu disse para vocês aproveite a mensagem de ontem porque amanhã amanhã nós vamos falar sobre coisas duras realidades duras se você está sofrendo por coisas que você plantou colha em silêncio você quer que acabe logo? porque na hora de plantar todo mundo gosta mas na hora de colher todo mundo chora então não chora não engole o choro como diz o povo engole o choro porque a colheita dura menos agora você fica chorando reclamando murmurando se fazendo de coitado e não sei o que diante dos outros você só está aumentando a colheita não vai parar não meu pai que me ensinou isso e eu aprendi de fato gostava de reclamar das coisas que eu mesmo tinha feito e aí nunca parava falou ó Deus o senhor é justo como Davi falou no salmo 51 justo és quando tu me julgares o senhor terá razão aí sim aí você vai parar de colher aquilo que você plantou então aí está o justo julgamento de Deus ele se mostra primeiro quando disciplina sua igreja segundo quando faz você olhar para a cruz porque Jesus sofreu o julgamento em seu lugar e terceiro se você estivesse no lugar do ímpio você também seria julgado por Deus finalmente quando Paulo diz que os cristãos são considerados dignos do reino de Deus por meio do padecimento que é o tema aqui o subtema da nossa pregação os cristãos são dignos do reino de Deus ao sofrerem por ele Paulo não está falando de merecimento de salvação como se quanto mais você padece pelo reino mais digno você se torna dele é como se tivesse entradas VIP no céu quem sofre mais terá mais uma entrada mais digna um merecimento maior não na hora do galardão com certeza do tanto por exemplo que apóstolo Paulo sofreu pelo reino de Deus você acha que você vai receber o mesmo tanto de galardão que ele que você não sofre nada ser crente não acondicionado e apóstolo Paulo sendo o maior missionário de todos os tempos o maior apóstolo de todos os tempos e o maior cristão de todos os tempos debaixo da vara dos homens você acha que nós vamos ter o mesmo galardão que ele eu já pego logo Paulo né pra não ter mais nenhuma comparação não vamos irmãos porque isso mostra que aquele homem abandonou toda a sua vida e toda a sua perspectiva para servir ao Deus que ele resgatou ao Senhor que ele salvou então é diferente mas Paulo está dizendo de adequação o comentarista puritano chamado Matthew Henry ele disse não por merecimento mas somente por coerência não que pudesse merecer o céu mas foram habilitados para isso não podemos nem por meio de todo o sofrimento ou por meio do nosso serviço fazer por merecer o céu como uma dívida mas pela nossa paciência no sofrimento somos qualificados para a alegria que é prometida aos sofridores pacientes na causa de Deus Paulo e Barnabé quando pregaram na região Galata Frígio em Atos 14 22 eles disseram que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus o reino de Deus não se entra com festa no reino de Deus não se entra com festa humana que eu quero dizer no reino de Deus não se entra com churrasco e nem refrigerante o reino de Deus não é comida e nem bebida o reino de Deus é justiça em primeiro lugar Romanos 14 17 por que que ele é justiça o reino de Deus é justiça porque só entra lá quem é justo e você não é justo eu não sou justo e mesmo se eu quisesse encarar o juízo de Deus eu ia morrer e não ia entrar no reino de Deus então o justo teve que morrer no lugar do injusto para conceder lugar para esse injusto de entrar no reino dos céus por isso que o reino de Deus em primeiro lugar ele é justiça ele é justiça e segundo ele é paz diz lá em Romanos 14,17 ele é paz por que? porque a justiça de Cristo que ele recebeu o golpe mortal de Deus sobre si ele trouxe a paz de você para com Deus que você não tinha o reino de Deus é justiça paz e então alegria no Espírito Santo agora sim você tem alegria não alegria dos homens você tem sim a festa o motivo para a festa não a festa dos homens não churrasco não bebidas mas você tem alegria de ser aceito por Deus de ser feito filho de Deus de ter sido justificado perdoado e você pode entrar no reino dos céus isso sim isso sim te torna digno do reino de Deus e quando você sofrer por causa da justiça Mateus 5,10 bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça porque deles é o reino Jesus falou você vai dizer isso não é nada eu sou merecedor disso e pior e meu Jesus que não era pecador e sofreu tudo muito mais do que eu por que que eu estou reclamando? ele era justo ele era inocente ele não merecia e ele mesmo assim sofreu calado por que que eu vou reclamar? é isso é isso isso que te torna digno do reino não que você não seja digno do reino sem sofrer não é isto porque como eu disse Jesus já sofreu por nós mas o fato de Jesus ter sofrido por nós e nos tornar dignos do reino não nos impede de sofrermos por amor a ele os apóstolos sofreram sofreram os pais da igreja sofreram muitos outros né pré reformadores reformadores sofreram por amor a Cristo cristãos na década de 1980 morreram na mão do comunismo soviético foram por amor a Cristo até hoje o comunismo latino-americano ainda mata cristãos na Venezuela na Colômbia eles odeiam os cristãos irmãos essas pessoas elas não olham para si mesmas e dizem assim oh senhor por que que isso está acontecendo não elas falam assim meu senhor sofreu pior sendo ele justo eu que sou um pecador merecia pior isso aqui não é nada por isso que quando o anticristo manifestar você tem que pensar assim falando de Cristo você está achando o que você está achando que suas ameaças você está achando que suas ameaças vão me me fazer desistir do meu Cristo policarpo discípulo apóstolo João a tradição da igreja diz que ele foi levado ao tribunal diante do imperador e quando o imperador romano olhou para ele viu que ele era um velho e falou para ele assim mas um velho cristão perturbando meu soldado olha eu estou com dó do senhor vamos fazer o seguinte o senhor nega Jesus e eu retiro a sentença de morte e policarpo diz para ele assim 86 anos eu servi o meu senhor e ele nunca me fez nada de mal porque que eu ia negá-lo agora e o imperador diz para ele assim você não me respeita eu sou imperador ele disse o teu trono é passageiro do meu senhor dura para sempre ele falou você não tem medo que eu te jogue as as feras e ele disse as feras me devoram por um momento e rapidamente estou com o meu senhor mas eu vou te queimar o imperador falou e ele falou o mais difícil é para o senhor imperador as chamas que o senhor vai me queimar elas se apagam e as que te aguardam não se apagam nunca e policarpo tinha sonhado na noite anterior que o travesseiro dele estava pegando fogo e ele acordou e disse para a igreja irmãos eu vou morrer queimado e então naquele julgamento o imperador mandou queimá-lo no outro dia e ele dormiu foram acordar ele para queimar você dormia? e queimaram e queimaram aquele homem aquele senhor idoso inofensivo só porque servia ao senhor Jesus ele se considerava indigno mas Deus o considerava digno então irmãos o que nós passamos não é aflição não não é não são sofrimentos sim são coisas ruins são dificuldades mas é por amor a Cristo coloque estas coisas na balança e veja se elas tem testado a sua fé e o conselho que eu te dou mantenha a sua fé inabalável amém que Deus nos abençoe em Cristo vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra e agradecer a Deus e agradecer a Deus